Muito bem, estamos ao vivo pra você que deseja saber mais sobre criação de gado de leite. Vocês devem estar estranhando, né? Porque o Renner não está aqui hoje. Muito bem, meu nome é Danilo Galinari. Hoje vou ministrar essa aula aqui pra vocês, tá joia? É a minha primeira vez aqui ao vivo, né? Vamos falar sobre criação de gado de leite e o passo a passo pra você ter sucesso na produção de leite. Tudo bem? Vamos aguardar aí um pouquinho o pessoal entrar na videoaula que a gente compartilha nos nossos grupos. O pessoal que gosta do Renner vai estar saindo agora. Brincadeiras à parte daí, vamos... Hoje eu que vou ministrar. Eu sou mais dessa área da pecuária, o Renner é mais da área da agricultura, né? Imaginem assim, pessoal. O Renner, fazenda de soja. Danilo, fazenda de gado, tá bom? Pessoal, deixem aí nos comentários de onde você é, de que cidade que vocês estão falando. A maioria a gente já conhece aqui, né? Isso que é interessante, isso que é legal. Bom, pessoal do chat, qualquer dúvida, deixa no chat. Eu acredito que hoje o Renner ou o Jonas, o meu irmão, ele vai estar tirando as dúvidas. Se for pela página da Dari, é o Jonas. Ou o Renner, né? Renner Alves. Tudo bem, o Renner? O Renner tá aí no chat, não tá? Nós temos o Eduardo também. Beleza, pessoal? Ó, essa aula de hoje vai ser rápida, vai ser direta. Tudo bem? Vai ser muito bacana, direto ao ponto. É assim que eu gosto de ministrar as aulas pra não tomar muito tempo de vocês aqui. Tudo bem? Gado de leite, o passo a passo para obter sucesso na produção. Bom, vou deixar alguns avisos aqui. Deixa seu curtir, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Daqui a pouco você não vai conseguir assistir essa aula, porque provavelmente... Bom, se você não for inscrito no canal, né? Se você não for inscrito no canal, essa live vai cair e você não vai conseguir assistir essa live. Então, deixa aqui a sua inscrição nesse canal, deixa seu curtir e nos comentários nos fala aí de onde você é. Tudo bem? Bom, vamos dar início aí a nossa apresentação. Criação de gado de leite, o passo a passo para obter sucesso, principalmente na produção de leite. Existem alguns aspectos, existem alguns pontos importantes que muitos profissionais não aplicam na sua produção, na sua criação de gado de leite. Tá joia? Bom, como eu havia comentado com vocês, monitor à minha direita, nem sei se eu comentei com vocês. Monitor à minha direita, monitor à minha esquerda com a apresentação e a minha câmera está no meio. Tá joia? Então, vocês vão ver bastante aqui por conta da apresentação. A minha webcam deu problema, estou utilizando a câmera do celular aqui. Tudo bem? Sem demais, então vamos à apresentação, né? Gado de leite, o passo a passo para obter sucesso. Bom, a criação de gado de leite no Brasil tem ganhado cada vez mais destaque, né? Afinal, a atividade está mais moderna, profissional e, consequentemente, pode ser mais rentável. No entanto, trata-se de um grande desafio, uma vez que o lucro com a produção depende diretamente da adoção de estratégias corretas para minimizar ali os custos, né? Ao mesmo tempo que elevar a produtividade. Ou seja, a gente tem que elevar a produtividade de leite alinhado ali com um menor custo. Tudo bem? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender um passo a passo ali para criar gado de leite, abordando aspectos que vão depender a partir da parte administrativa do negócio e até as questões sanitárias e nutricionais. Tudo bem? Bom, trate a propriedade como uma empresa. Esse é o primeiro ponto, né? A primeira coisa. É muito importante, pessoal, vocês começarem a olhar a propriedade de vocês. Tanto vocês que produzem aí hortaliças, frutíferas e tudo mais, né? Mais na parte da agricultura. E tem ali um gado de leite, um páscoa com um gado ali. Ou é olhar essa propriedade como se fosse uma empresa mesmo. Isso é muito importante, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, a fazenda, o sítio ali de criação de gado, assim como as outras atividades econômicas, devem ser encaradas como uma empresa. Por isso, é preciso ter em mente que produzir grande quantidade de leite não é certeza de lucro. Pelo contrário, os rebanhos menores podem ser muito mais rentáveis desde que adotado o manejo correto. O mercado da área é bastante incerto e, portanto, não se pode se descuidar dos índices de acompanhamento financeiro. Tudo bem? Então, o segredo para você obter lucro, para você obter sucesso na propriedade, na criação de gado de leite, é o manejo, o manejo correto, que é o que a gente vai ensinar aqui. Tudo bem? Então, o que você precisa fazer para obter um manejo mais adequado, um manejo correto para a criação de gado de leite. Tudo bem, pessoal? Pessoal, as dúvidas deixem aí nos comentários, que a nossa equipe vai estar ajudando. Se eu ficar lendo o comentário, essa aula vai se estender muito. Tudo bem? Vamos ser bem direto aqui. Bom, existem alguns indicadores para a gente ver se a nossa fazenda, se o nosso sítio, se a nossa chácara, ela está com os recursos financeiros adequados. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro item muito importante. Lembrando que esses indicadores, eles ajudam a identificar onde estão sendo entregados os recursos financeiros e ainda reconhecer a época do ano que demandam mais dinheiro, planejar investimentos de curto e longo prazo, comparar os objetivos planejados com os alcançados, determinar custos operacionais da produção. Então, primeira coisa, você deve alinhar a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara ali que cria o gado de leite, com tudo, e ter esse alinhamento financeiro. É muito importante, pessoal. Tudo bem? A demanda de mais dinheiro, você entender os investimentos a curto e longo prazo, também o planejamento, você comparar, fazer a comparação dos objetivos planejados com os alcançados. Ter isso alinhado é muito importante. E o custo operacional da produção. Tem muita gente que acaba misturando todas essas coisas. E é muito importante a gente dividir tudo isso daí. Tudo bem? Bom, também é preciso pensar que a criação de gado de leite é apenas um dos elos de uma cadeia de produção extensa e complexa. Dentro desse mercado, sabemos que o leite sofre influência de diversos fatores, como as políticas econômicas, a sazonalidade da produção, a quantidade da demanda pelo mercado, dentre outros. Tudo bem? Bom, entre os diversos fatores que influenciam ali o preço pago ao produtor, podemos destacar, primeiro, época do ano. Segundo, o comportamento do consumidor. Terceiro, o excesso ou a escassez da oferta de leite. E quarto, a política econômica. Tudo isso influencia no preço pago ao produtor. Tudo bem? Então, muita gente aí que produz leite acaba sentindo mais, por exemplo, como o consumo, né? Ah, em determinada época eu sinto que tem mais consumo de leite. O preço pago para o produtor, ele aumenta. Ah, em determinada época do ano tem menos consumo. Então, o preço pago ao produtor é menor. Isso exige um planejamento, uma adequação aí do manejo. Tudo bem? Bom, esses fatores não podem ser controlados. Ou seja, o produtor deve focar naquilo que ele pode interferir. Como calcular muito bem os custos de produção e identificar ali os possíveis pontos de desperdício. Então, aonde exatamente o produtor está investindo, quais são os desperdícios, o que ele pode eliminar, o que ele pode fazer para diminuir os custos, logo obter maiores lucros. Tudo bem? Então, primeira coisa, se você é produtor, se você é produtor, identificar os desperdícios, identificar o custo de produção, identificar os investimentos, no que você está investindo para aumentar a produtividade. Tudo bem? Então, identifica primeiro todos esses aspectos. O que é simples? É fácil. Sentar numa mesa e colocar tudo num papel. Tá joia? Então, pessoal, solicite a sua certificação. Solicite a sua certificação. Primeiro link da descrição, você já pode solicitar o seu certificado. Provavelmente você vai conversar com o meu irmão, o Jonas. Vamos enviar para você o certificado, tudo certinho. Para quem já faz parte da área de membros, da galera do agro, não vai pagar pelo certificado. É só solicitar lá que o pessoal já vai enviar para vocês. Tudo bem? Rápido, fácil para quem é da galera do agro. Se você deseja participar da galera do agro, vamos deixar aqui no segundo link da descrição. Tudo bem? O pessoal vai fixar. Nos comentários vai estar fixado a solicitação do certificado dessa aula. Então, você pode estar solicitando ali. Já adiantando, o valor que você paga para solicitar esse certificado é de R$ 37,00. Para quem é da galera do agro, é gratuito. E se você deseja participar da galera do agro, da nossa área de membros, R$ 24,90 por mês. Tudo bem? R$ 24,90 por mês. Você já recebe todos os nossos certificados que a gente emite por semana. Quem é da galera do agro não paga por isso. Já que eles pagam a mensalidade de R$ 24,90. Tudo bem? Tem essas duas opções. Então, vamos dar esse tempinho aqui para você clicar no primeiro link da descrição ou no link que está fixado no chat para você solicitar o seu certificado, a sua certificação. Tudo bem? Que a gente já passa para o próximo tema. Jóia, pessoal? Bom. E o próximo tema é acertar ali nas escolhas dos animais. Tudo bem? Então, existem algumas raças que a gente cria para obter maiores produtividades. Tudo bem? E eu vou falar aqui de algumas raças. Tá, jóia? A primeira delas, eu acho que vocês já até imaginam, né? Que é a holandesa, né? Bom, a vaca holandesa é uma das mais tradicionais raças de produção leiteira no mundo. Bom, as holandesas foram selecionadas com o objetivo de desenvolver animais com a melhor conversão alimentar no sistema de pastejo. No entanto, é preciso se atentar para o fato de que esses animais não se adaptam bem a climas quentes e pastagens com produtividade sazional, né? Como ocorre no Brasil. Esses animais é recomendado para sistemas sofisticados de alta produção. Tudo bem? Então, se você já tem uma fazenda mais sofisticada, né? Por exemplo, tem produtores de leite que criam vacas holandesas em ambientes climatizados, né? Para tornar esse ambiente, esse clima mais favorável para ela. Tudo bem? Então, lógico, né? Ela é uma das vacas que mais produz leite. Logo, você adequando ela ao clima, ao ambiente ali, você consegue obter altas produtividades. Tudo bem? Bom, a nossa próxima raça é a Jir, né? As vacas Jir faz parte das raças Zebu leiteiras, né? Tem como origem na Índia e, portanto, tem como principal característica a rusticidade e a capacidade de se adaptar em temperaturas mais altas. Também apresentam uma boa conversão alimentar, até mesmo em pastagens de mais baixo valor nutricional. A raça Jir tem longevidade reprodutiva e produtiva, além de ser uma linhagem indiana mais utilizada no cruzamento por conta dessas características, né? das características que a vaca Jir tem, tudo bem? Então, já que a gente falou sobre a reprodução, né? O cruzamento ali, a gente tem a Girolando, né? Uma das mais populares no Brasil é a Girolando, tudo bem? A raça Jirolando é resultado do cruzamento da vaca holandesa com a Jir, né? A ideia é de unir a alta produtividade da raça holandesa com a rusticidade e adaptabilidade da Jir. Dessa forma, a raça Jirolando se caracteriza por apresentar boa fertilidade, longevidade e precocidade sexual, alinhada ali à flexibilidade de diferentes tipos de manejo. Portanto, tem uma boa eficiência reprodutiva e conversão alimentar, o que confere com um desempenho econômico muito satisfatório, devido a essas características de ideia ideal, né? Para produtores que estão começando. Então, indicamos para você que está começando a raça Jirolando, tudo bem? Se você deseja começar ali com a criação de gado de leite, recomendamos para você o Jirolando, tudo bem? Por conta dessas características, tá joia? Bom, temos também a Gersi, né? Também é uma raça europeia, no entanto, é mais rústica do que as holandesas. Devido a sua alta produção, são consideradas a segunda melhor raça leiteira, além de adaptar-se mais facilmente a adversidades e ter uma maior tolerância ao calor. Por serem de menor porte, permite que o produtor tenha mais animais por hectare, levando a um menor custo na alimentação. Além disso, é uma raça mais precoce entre as leiteiras, podendo ter a primeira cria entre 15 e os 18 meses de idade, tudo bem? É uma raça um pouco mais precoce com relação a essa parte de criação e tudo mais. Então, você consegue aumentar ali, em pouquíssimo tempo, o número de animais por hectares. Tudo bem? Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar ajudando, vai estar ajudando vocês aí. Tudo bem? Vou tomar uma água aqui. Essa aula aqui é exclusivamente para o pessoal da galera do Agro, tá joia? A gente resolve transmitir aqui para o YouTube para o conhecimento de vocês. Muita gente não pode estar solicitando o certificado, muita gente não pode estar adquirindo o acesso à área de membros, mas o importante aqui, pessoal, é o conteúdo. O importante aqui é o conhecimento que a gente compartilha, tá joia? Então, a gente compartilha o conhecimento, né? Tem gente que precisa do certificado para a faculdade ou para o currículo, né? Então, a gente emite esse certificado, né? E tem gente que precisa do conhecimento, todo mundo precisa de conhecimento, né? O primordial nosso aqui é isso daí. Divulgar, compartilhar o conhecimento para todos. Tudo bem? A gente compartilhando o conhecimento para todo mundo, a gente consegue, que é o nosso objetivo, né? Aumentar a produtividade do agronegócio do Brasil, tá joia? O principal objetivo da Dari é esse, aumentar a produtividade que está relacionado a acabar com a fome, que está relacionado a melhorar a economia do nosso país. Então, esse é o principal objetivo da Dari, tudo bem? Compartilhar conhecimento para que vocês, produtores, possam obter maiores produtividades. E com isso, ajudar mais pessoas, empregar mais pessoas. Esse é o principal objetivo da Dari, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aqui. A Gersi e também tem o Pardo Suíço, né? Essa é uma das raças mais antigas de bovinos de leite, né? Que tem origem lá da Suíça. Mesmo com essa origem nórdica, apresenta boa tolerância ao calor e boa produção de leite. Também contam com altas taxas de longevidade e fertilidade, além de transmitir facilmente suas características no cruzamento, né? Entre linhagem. Então, essa raça, ela tem uma maior longevidade, né? E também fertilidade, né? Você consegue, com vacas mais velhas aí, ainda ter bezerros. Tudo bem? Nós temos também o Guzerá, né? A raça Guzerá, que também é uma raça indiana, né? E há registros que foi a primeira raça zebuína domesticada pelo homem. Trata-se de um animal altamente adaptado, né? E possui dupla aptidão, tanto para leite quanto para carne. Tudo bem? Bom, graças às suas rusticidades, possui menor custo de produção e apresenta uma grande facilidade para ganhar peso, mesmo com o menor investimento. Por isso, é indicado para iniciantes na criação de gado de leite. Também, essa raça... Bom, o que acontece? Vou contar um caos aqui que aconteceu na minha família, né? O meu pai, ele estava com muita dúvida, né? Se ele criava gado para corte ou gado de leite. Aí, a gente indicou, né? O mais indicado ali foi o Guzerá. Por quê? Se ele encontrar dificuldade para a criação do gado de leite, o que ele vai fazer? Ele vai vender a carne daquela boiada, vamos dizer assim. Tudo bem? E se ele se adequar ali, né? Ver que, olha, é produção de leite mesmo que eu quero e tudo mais. Ele mantém aquela criação, né? Futuramente, troca a raça ali e tudo mais. Mas, se você está com essa dúvida de, por exemplo, qual raça, né? Será que eu quero gado de corte? Será que eu quero gado de leite? Tem gente que, por exemplo, cria essa raça, né? A Guzerá, para épocas que demandam mais carne, acaba vendendo ali. Épocas que demandam mais leite, acabam produzindo leite ali para vender. Tudo bem? Fica meio a meio ali entre criação de gado de leite, criação de gado de corte. Tudo bem? Essa raça ajuda bastante e ela é muito resistente, né? Ela, você gasta menos ali com relação ao manejo, né? Comparado com algumas outras raças aí. Tudo bem, pessoal? Então, ó. Resumindo, a gente tem a holandesa, a Gir, Girolando, que é o cruzamento da Gir com a holandesa, né? Para você que está começando, deseja a criação de gado de leite, começar ali e tudo mais, a gente indica a Girolando, tudo bem? A Gérsei, Pardo Suíço e a Guzerá. Guzerá é para você que está com dúvida. Será que é gado de corte? Será que é gado de leite? Vou fazer os dois. Então, começa com essa raça aí. Que vai dar bomba e ser muito sucesso. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar ajudando. Pessoal, com relação ao manejo nutricional adequado, né? Bom, a criação de gado de leite deve necessariamente passar ali pelas necessidades nutricionais do animal, né? Isso representa um dos principais fatores ligados à produtividade do animal. A partir da nutrição, é possível alterar a composição do leite, além de otimizar a produção e aumentar a eficiência reprodutiva. Tudo bem? No entanto, o manejo das vacas não é uma tarefa fácil. Sendo assim, o caminho mais eficiente é entender as particularidades de cada fase do ciclo lactacional e superar os desafios de cada um. Tudo bem? Então, em geral, o manejo nutricional do gado leiteiro é dividido nas seguintes fases. Então, anotem aí essas fases, tá? A gente tem o início da lactação. A gente tem o pico de consumo de alimento. A gente tem a metade e a final da lactação, né? Que altera ali a alimentação nutricional, né? A demanda nutricional para o animal. O período seco. E a transição e período pré-parto. Então, são todas essas fases, né? O pessoal pensa que é só fornecer ao gado ali de leite uma boa nutrição ao longo do tempo que ela vai se alimentando ali e tudo mais. Só que o que acontece? Existem fases, que são essas que eu passei para vocês, que demandam ali níveis nutricionais diferentes. Então, a gente deve se atentar a isso. É nesse ponto que você tem uma alta produtividade de leite ou uma baixa produtividade de leite. Se algum dessas fases, se alguma dessas fases você não conseguir não nutrir o seu animal de forma correta, em uma dessas fases, provavelmente você vai ter uma diminuição na produtividade. Tudo bem? Então, muito importante, se aprofundem mais nessa parte, em cada fase, em cada fase da nutricional ali, em cada fase que o seu animal se encontra, você fornecer a capacidade, a nutrição correta para o animal. Tudo bem? Pensando na produtividade. Bom, dito isso, alguns fatores são essenciais para o sucesso de um programa nutricional de gado. A seguir, a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um desses processos. O que você pode estar fazendo com base nessa parte mais nutricional. Tudo bem? Então, priorizar ali a produção de forragem, que é muito importante, né? As forragens aí, elas representam uma das principais fontes de alimentos, né? De alimentação volumosa ali do gado de leite, né? Pois garante ali a ingestão de fibras para os animais. Por isso que é preciso cuidar para que o rebanho tenha acesso a forragens de qualidade o ano todo. Então, produção de gado de leite e de gado de corte também, né? É priorizar a produção ali de forragem. É um dos itens mais importantes ali. Antes mesmo de você começar a criar gado de leite, gado de corte, primeira coisa, forragem. É o item mais importante ali para a sua criação. Forragem o ano inteiro, uma forragem de qualidade. Isso vai depender muito da região, vai depender muito do tipo de solo, do gado que você vai começar a criar para obter ali a produção de leite. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, solicite a sua certificação. Link fixado aqui no chat é para você solicitar o seu certificado por R$ 37,00. Segundo link da descrição é para você fazer parte da nossa área de membros por R$ 24,90. Compensa muito mais a área de membros, porque a gente solta aqui no canal do YouTube, principalmente lá na área de membros, quatro aulas por mês. Essas aulas, elas geram certificados e você pode estar solicitando lá dentro. Dentro da área de membros, você não precisa pagar por esses certificados, né? Já que você paga o valor mensal. Aqui no YouTube, você paga por certificado, né? Que é R$ 37,00, se não me engano. Que é barato também. Vamos lá, pessoal. Solicita aí o certificado. Se você deseja fazer parte da área de membros, segundo link da descrição. Tudo bem? Bom, então, ainda nessa parte, né, de nutrição, né, parte nutricional do animal, que a gente deve focar nessa parte, porque é uma das... É uma das fases, né, que mais influenciam na produtividade de leite. Tudo bem? Então, a redução, né, a perda de alimentos. Bom, pessoal, essa parte de perda de alimentos, né, pode gerar sérios prejuízos para a criação de gado de leite. Por isso, é importante desenvolver estratégias para minimizar ali o desperdício, né? Os principais pontos, né, para ser controlados são, primeiramente, o manejo e o armazenamento de ingredientes de alimentação, né? Onde você está armazenando esse alimento, né, está tendo desperdício nesse armazém, né? Às vezes a gente tem problemas com voedores, né? Então, presta muita atenção no armazenamento, principalmente das rações aí, né? O processo de mistura e fornecimento, né? Muitas vezes, dentro do sítio, a gente compra os ingredientes e acaba misturando, né? Nessa mistura, a gente acaba perdendo. Aí, a gente vai fornecer para o animal, né? A gente tira do armazém, coloca na carreta e transporta até o coxo. Nesse transporte, né, nesse fornecimento, a gente tem perdas também, né? Aí, você começa a somar, né? Todo dia, de manhã ou à tarde, a gente tem pequenas perdas ao longo do ano. Quanto que vai dar, né? E o pessoal, às vezes, não se atenta muito a isso, né? A gestão do coxo de alimentação. Um ponto importante é que o pessoal, às vezes, olha para o coxo como se fosse um prato de comida ali para os nossos animais, né? Só que não é bem assim. A gente tem que ter uma gestão daquilo ali. O horário ideal, a limpeza, a manutenção do coxo, tudo isso influencia, né? A gente tem um espaço ali, que no caso é a cozinha, para a gente se alimentar, né? E tem que ser um espaço adequado, com uma gestão, com um manejo correto. Com o gado, é a mesma coisa. Então, a limpeza, a manutenção desse coxo, os horários, as ferramentas, o equipamento, né? O tipo de carreta que eu utilizo para estar fornecendo a esse coxo o alimento para o gado, tudo isso precisa de uma gestão. O pessoal não se atenta muito a isso, tudo bem? Às vezes, o coxo está muito alto, isso causa incômodo para o gado, né? Às vezes, está muito baixo, né? E de uma forma correta ali, tudo mais. Então, tem altura correta, tem tudo isso para a gente estar se atentando, tudo bem? Bom, o controle de desperdício, né? Relacionado ao clima. Às vezes, em época de chuva, a gente está com o nosso armazém muito cheio, com isso a gente tem maior umidade. Acaba mofando aquele alimento para o gado, aí a gente acaba perdendo. Então, o controle dos distúrbios que a gente tem ali relacionado ao clima, se atentar muito a isso. Então, vamos minimizar um pouco ali o armazenamento em períodos de chuva, em períodos de muito calor. O que deve estar influenciando? O que influencia o calor com relação ao meu armazenamento ali de alimentos e tudo mais? Então, se atentar a isso também é muito importante. Tudo bem, pessoal? Então, ó, manejo e armazenamento dos ingredientes, processo de mistura e fornecimento, gestão do coxo e alimentação e controle dos distúrbios relacionados ao clima. Se atentar a tudo isso aí, para a gente não ter desperdício com relação à parte de alimentação, fornecimento, alimentação nutricional aí para o nosso gado de leite. Tudo bem, pessoal? Então, ó, outro item muito importante também é o manejo dos coxos de alimentação, que é o que eu citei aqui. Bom, um bom programa nutricional pode alinhar ali o manejo dos coxos de alimentação. Então, você pode alinhar, né, com o programa da ordenha, né? O ideal, o ideal é você fornecer alimentos frescos quando as vacas forem a sala ali de ordenha. Então, se você tem um, você tem que ter, né, um lugar específico para a ordenha, nessa hora você deve fornecer ali um alimento fresco, né, um alimento confortável ali para o animal não estar sofrendo estresse ou algo do tipo. Tudo bem? Outra dica muito importante é programar o fornecimento, os fornecimentos, né, adicionais ao longo do dia para garantir que as vacas têm acesso ao alimento sempre que quiserem. Afinal, cada quilo adicional de consumo de matéria seca é igual a 2 quilos extras de leite. Então, outra observação muito importante aqui. Cada quilo adicional, né, do consumo de matéria seca é igual a 2 quilos extras de leite. Por isso que essa parte nutricional é muito importante, né, porque afeta diretamente a produção de leite. Se você alinha a parte nutricional, o manejo nutricional do seu gado de leite com a parte estrutural, né, se você tem um ambiente adequado, o bem-estar animal, se você alinha tudo isso, você tem um ganho aí, você tem uma alta produtividade. Tudo bem? Então, outro ponto também muito importante é o cuidado com o período de transição, né, o período de transição é aquele que antecede o parto e a demanda, né, uma série de cuidados especiais com a alimentação e o conforto. Nessa etapa, você deve formular ações específicas para o período, assim como maximizar o conforto das vacas, né, fornecendo espaço adequado para elas deitar e também comer, né, enquanto minimiza ali os movimentos no curral. Nesse período, a vaca, ela fica muito estressada, né, influenciando aí na produção de leite. Tudo bem? Além disso, é importante, né, manejar ali o coxo de alimentação focando apenas em forragens de boa qualidade, na quantidade certa. Não adianta deixar tudo cheio lá, porque senão a gente vai ter desperdício. Tudo bem? Outra coisa, o pessoal, às vezes, fornece muito alimento, né, um alimento a mais. Tipo assim, o coxo fica cheio o dia inteiro. Só que o que que acontece? Aquela forragem acaba estragando, né, como a vaca só tem aquilo lá para comer, ela vai comer aquela coisa, aquela forragem, muitas vezes, que passou do ponto, né, logo, ela tem um problema nutricional, né, ela acaba passando por estresse, influenciando, assim, na produção de leite, né. Então, ó, implementar monitoramento diário da vaca deve incluir ali um exame da temperatura corporal, né, mudanças nas atividades e mudanças no comportamento alimentar. Então, você consegue monitorar essas coisas. Tem que ter alguém para monitorar o comportamento das vacas, né, a temperatura ali do ambiente e tudo mais. Tá joia? Se a gente sabe que a temperatura, por exemplo, a temperatura ambiente lá está acima do que a vaca é acostumada, do que a vaca suporta, então a gente começa a melhorar ali o manejo, fornecimento de mais sombra para ela poder se refrescar e tudo mais. Então, tem tudo isso daí para a gente estar alinhando na nossa produção de leite. Tudo bem, pessoal? Então, ó, outro item muito importante que é o manejo sanitário, né. O manejo sanitário é muito importante, né. Bom, ele é composto por um conjunto de práticas que merecem atenção especial dos produtores. Nesse sentido, entre as medidas, né, podemos destacar as ações preventivas em relação a doenças, muito delas transmissíveis aos homens. com vacinação e monitoramento, limpeza, desinfecção das instalações dos animais, né. Então, os pontos importantes aí para a gente estar cuidando ali, né, para a sanidade do rebanho é, primeiro, cuidados especiais com os recém-nascidos e bezerros. Segundo, o manejo das vacas que estão prenhas. Tudo bem? Terceiro, o controle eficaz dos carrapatos. E quarto, a vacinação, ela tem que estar em dia. Então, alinhando tudo isso daí, a gente tem, né, todo um cuidado especial, né. A gente merece, precisa ter muita atenção com relação ao manejo sanitário. Isso influencia muito a produtividade, a produção de leite. Tudo bem? Bem, em propriedades de produção de leite, ocorrem grandes perdas por erro e negligência com esses manejos. Dentre as diversas ocorrências, né, em vacas leiteiras, as mais citadas, geralmente, são os problemas reprodutivos, cascos e mastite. Estes, né, são citados ali como as principais causas, né, de descarte ali involuntário, né, dentro do sistema de produção e pode gerar grandes prejuízos ao produtor. Então, se atente-se. Se você é produtor, se você deseja, né, criar gado de leite ali, você tem que se atentar ao manejo sanitário. Tudo bem? É muito importante. Outro item também muito importante está relacionado ao manejo reprodutivo e melhoramento genético. Não há dúvidas de que o manejo reprodutivo de vacas é um aspecto essencial para ter sucesso na produção de gado de leite. É muito importante implementar programas de melhorias sistêmicas, né, para melhorar a eficiência, né, da detecção ali do cio, né. A melhor taxa de gestação aos 21 dias, né, minimizando ali a demanda de trabalho. E, finalmente, melhorar ali, né, o desempenho reprodutivo geral do rebanho. Bom, do mesmo modo, deve-se investir em melhoramento genético, já que baixa produtividade dos animais podem estar alinhados ali com as suas linhagens. Tudo bem? Então, para a gente destacar ali, né, as técnicas mais utilizadas para o melhoramento genético, né. A gente tem a inseminação artificial, né. Muitos produtores, por exemplo, para melhorar, para a melhoria do seu rebanho, compram, né, inseminação, né, de bois, de touros, de linhagem boa, para melhorar ali a genética do seu rebanho, né. A gente, para melhorar, né, para facilitar isso, a gente tem a inseminação artificial, a inseminação artificial em tempo fixo, a transferência de embrião e a fecundação in vitro, tudo bem? A gente tem essas quatro técnicas utilizadas aí para melhoramento genético, tudo bem? Então, se você precisa de um melhoramento genético, essa é uma das principais técnicas utilizadas, tudo bem? Então, ó, portanto, é preciso investir em biotécnicas, né, reprodutivas, né, com o intuito de acelerar a transmissão de características desejáveis aos descendentes, tudo bem? Bom, em vacas leiteiras, dois critérios podem ser empregados. Primeiro, a capacidade provável de produção, né, ela permite ali, o produtor rural tenha uma previsão, né, da produção do animal com base na lactação passada, né, e segundo ali, o valor genético de produção. Nesse caso, o valor estimado usado é o registro próprio do animal e de parentes. Então, você cria ali uma, você especula, né, a produtividade de leite, tudo bem? E já está chegando o fim, né, a apresentação aqui. É preciso saber o que você está fazendo, né? As fazendas de criação de gado de leite demandam cuidados especializados. E por isso, né, que o sucesso da produção depende de conhecimento técnico e prático, nas melhores estratégias de manejo, né? O responsável pelo rebanho, assim como a sua equipe, precisa entender todas as etapas da produção, assim como é ter uma visão gerencial da fazenda, né? Uma única decisão errada pode levar o lucro por água abaixo. E se recuperar, né, pode não ser tão fácil assim, principalmente frente a um cenário de instabilidade, né? Então, o problema, né, de você, tanto o gado de corte quanto o gado de leite, é essa instabilidade. Você não sabe exatamente, né, o que pode acontecer amanhã. Além dos fatores externos, que a gente não controla, tem os fatores internos também que podem estar influenciando. Mas, os fatores internos a gente controla, né, relacionado ao manejo e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Então, ó, agradeço aí pela participação de todos. Não se esqueça, primeiro link da descrição, ou o link fixado aqui no chat, você obtém o seu certificado. Você solicita o seu certificado. O segundo link é para você fazer parte da área de membros. Tudo bem, pessoal? Agradeço aí pela participação de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um curtir aqui nesse vídeo, né? A gente aí deseja para vocês aí um ótimo final de semana. que vocês possam absorver conhecimento, para vocês aumentar a produtividade, ou algo do tipo. Tudo bem? Então, ó, não se esqueça, pessoal, se inscrever no canal, deixar o seu curtir nesse vídeo. Travou um pouco a câmera aí. E também, solicitar o seu certificado. Tudo bem? Muito obrigado aí. Agradeço pela atenção de todos. E vamos finalizar aqui a nossa live. Tá joia? Qualquer dúvida, o pessoal da área de membros, deixa nos comentários, ou deixa lá no grupo, né, exclusivo. Pô, câmera. Então, vamos finalizar aqui. Agora, vamos finalizar aqui.